Música Senhor e senhores, boa noite. Começa a Câmera Aberta Sindical, programa que debate o mundo do trabalho. Eu sempre digo aqui que os nossos programas são todos programas especiais, mas alguns programas que são mais especiais ainda, dada a qualidade, a história, o peso dos nossos convidados. Então eu quero crer que hoje será um programa especialíssimo e num dia em que eu estou muito feliz, porque eu considero de grande importância para a nação brasileira a aprovação que houve em Brasília ontem da PEC contra o trabalho escravo, porque é preciso elevar o patamar das relações trabalhistas no Brasil, no campo e na cidade, para um padrão civilizado, onde haja respeito entre as partes. E no caso do trabalho escravo, que é mais presente no campo, mas também existe nas cidades, é preciso acabar de vez com esta chaga e quero crer que a Câmara dê um passo importante neste sentido. E é importante também para o fortalecimento da instituição Câmara Federal e instituição Legislativo, porque do jeito que a mídia trata as coisas, parece que no Brasil só tem Carlinhos Cachoeira e Demóstenes. E não é assim. O parlamento, ele reflete os defeitos e as qualidades da sociedade. Mas há muita gente boa, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado Federal. De modo que eu quero fazer aqui esse registro, porque eu considero, eu estou muito feliz, eu que fui lavrador, trabalhei na roça, sei como é que a vida é dura e sei como é que eram as condições dos colunos nas fazendas antigamente e em muitos lugares ainda não mudou, nas covorias é pior ainda. De modo que estou muito feliz com esse feito da nossa Câmara. Quero crer que não haverá problemas para aprovação no Senado, porque o Senado terá juízo para aprovar essa matéria. E também quero louvar aqui o empenho que houve da Presidenta da República, da Dilma, houve um empenho dela efetivo para que isso andasse, porque vinha tramitando desde 2001, portanto, há mais de 10 anos. E o programa de hoje vai falar de um tema que é muito importante para nós brasileiros, que é o Ministério do Trabalho e do Emprego. Antes aqui de vir ao programa, eu sempre converso com alguns amigos meus, que são da área sindical, e hoje pela manhã eu conversei com o João Guilherme Vargas Neto. E o João Guilherme me disse, olha, o Ministério, mais que uma pasta e mais que ser um Ministério do Governo A, B ou C, ele precisa ser o Ministério do Trabalho do Estado brasileiro. Ele precisa ser compreendido como uma ferramenta permanente da ação do Estado brasileiro no aprimoramento das relações capital-trabalho e na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Bom, nós tivemos agora, há cerca de 20 dias, a troca de ministro. Entrou o Brizola Neto, um jovem, 33 anos, e há uma grande expectativa do movimento sindical. Como é que será o Ministério daqui para frente? Porque é sabido, todo mundo que milita no movimento sindical sabe, que o Ministério é esvaziado, vem sendo esvaziado governo após governo, não tem funcionário, não tem estrutura, não tem política e é preciso mudar esse quadro. Então, hoje nós vamos aqui tratar disso. Com quem? Com quem sabe muito mais do que eu sobre esse assunto. Nós temos a felicidade de reunir neste programa de televisão, numa emissora comunitária da cidade de São Paulo, três ex-ministros do trabalho. O Almina Fosso, que foi parlamentar, brilhante parlamentar, tribuno excepcional, foi vice-governador do Estado e foi ministro do trabalho por um período do governo Jango. Eu fico muito feliz com a presença do professor Almina Fosso aqui no programa hoje. Temos também o Walter Barelli, o Barelli que foi do Diese, diretor técnico do Diese, talvez o mais conhecido, o que acrescentou mais, assim, digamos, respeitabilidade técnica ao Diese, que é economista de formação, doutor Almina é advogado, e que foi ministro do trabalho no governo Itamar Franco. E, por fim, temos aqui o Rogério Magre, Antônio Rogério Magre, que foi ministro durante 22 meses no governo Collor, Fernando Collor de Mello. E o Magre até hoje está na ativa, ele assessora a força sindical, assessora também os sindicatos comerciais de São Paulo. Doutor Almina Fosso, eu tenho a impressão que o Ministério do Trabalho precisa tomar uma injeção de vitamina B, daquelas que levantam o pião, porque o Ministério hoje está muito esvaziado. O senhor tem essa impressão ou estou errado? É difícil opinar desta forma, sem parecer que se puxa um pouco a brasa para a sardinha. Mas pode fazer, porque o senhor está errado. Eu diria que sim, que está esvaziado. Eu posso dizer do período absolutamente curto que eu estive à frente do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, que assim era naquela época. Justo numa hora em que se instalava, um momento também novo em termos de política econômica, porque tínhamos um plano trienal, quer dizer, um planejamento montado através do Celso Furtado, em que era inevitável um tripé, era o Ministério da Fazenda, era o Ministério do Planejamento, e o do trabalho, porque as três coisas, os três aspectos se interlacionavam, o plano trienal não tinha dois dias de passo. Portanto, havia realmente uma presença do Ministério ativa nos mais diferentes aspectos e uma relação com o movimento sindical muito intensa, muito intensa. Ao longo da reunião, em alguns momentos, para detalhar, não alongarem agora, há vários fatos que eu considero nascentes naquela época e se projetaram até hoje a partir do avanço do movimento sindical em nosso país. Parece que hoje isso tudo está um pouco apagado. tanto que não se percebe bem a presença do Ministério do Trabalho no grande debate político nacional. Eu estou de acordo com a sua pergunta. Perfeito. Magra, a gente encomendou pela produção do programa várias perguntas a sindicalistas e a pessoas que militam no movimento sindical. E o sentimento que eu expressei aqui ao doutor Almino é mais ou menos um sentimento permanente de todas as perguntas. Há um sentimento de que o Ministério precisa recuperar o seu papel histórico. Você que foi ministro do Trabalho e da Previdência e você me dizia outro dia que em 92, quando você dirigiu o Ministério, havia mais fiscais do trabalho do que há hoje em 2012. O que você pensa que pode ser feito? O Ministério realmente está em segundo plano? Como é que se coloca o Ministério do Trabalho na boca do palco? Bom, em primeiro lugar, boa noite a você e os seus telespectadores. E a essa figura maravilhosa. Quando você me convidou para vir e disse que o Barelli e o Almino estariam aqui, eu me coloquei mais como telespectador do que como uma pessoa a ser entrevistada. Então eu terei prazer muito grande de ouvir o Almino e o Barelli. Mas a sua pergunta era pertinente e eu tenho uma opinião que é muito direta. Esvaziaram realmente o Ministério do Trabalho. O Ministério Social que deveria estar atuante, deveria estar realmente trabalhando na direção da cidadania, várias outras coisas que nós vamos entrar no decorrer do programa. Mas nesse instante eu posso afirmar ao seu telespectador, deram uma grande esvaziada. Tiraram do Ministério do Trabalho a sua eficácia. Tiraram do Ministério do Trabalho aquilo que Getúlio Vargas fez e tentou fazer com que ele permanecesse realmente no topo. Tanto é que quando você tem reuniões de ministro, é pela idade dos mais velhos. O Ministério do Trabalho está logo no começo aqui. É um dos mais velhos do Ministério. Mas eu acho que o Barelli também tem uma visão muito perto disso também. Perfeito. Volta Barelli, que é economista, foi bancário, foi do Banco do Brasil, se não me engano. Sim. Foi a última vez que nós estivemos aqui com o Barelli. E do metrô também. E do metrô. E do metrô. Nós fizemos um programa com a presença do Luiz Guchiquem. Porque a gente falava dos sindicatos bancários, do resgate dos sindicatos bancários e também da Folha Bancária, que é um jornal sindical muito importante. Aí contou a história o Guchiquem aqui, que foram buscar o Barelli lá no Banco do Brasil, que evidentemente era um bancário, para integrar o Diese e deu preciosa contribuição. Muito bem. Walter Barelli. Professor Walter Barelli, como é que está o Ministério do Trabalho hoje e como é que deveria ser o Ministério do Trabalho? Olha, o Ministério hoje talvez possa ser uma esperança, porque o Brizola Neto tem nome. Se ele honrar o nome Brizola do avô, eu acho que ele tem o que fazer. Aliás, ele falou aqui no primeiro de maio, dizendo que algumas coisas que ele ia fazer, não tinha nem ainda plano de governo, vamos aguardar. Então, eu tenho uma expectativa boa com relação ao atual ministro. Agora, o que aconteceu? E aí eu vou entrar na política. Claro. Porque ao entregar ao PDT o Ministério do Trabalho, o que foi feito? Se tirou a possibilidade de fazer política no Ministério do Trabalho. O que o Ministério do Trabalho tinha nos últimos anos era um grande programa de qualificação profissional. Tanto assim que ele passou a ser Ministério do Trabalho e do Emprego. É verdade. Porque emprego que era o grande problema nos velhos tempos. E tirou também toda a fiscalização de saúde, que foi para o Ministério da Saúde. Quer dizer, um ministério que perdeu, uma das coisas que perdeu há mais tempo, e aí não é desse governo em si, mas foi a participação no Conselho Monetário Nacional. O Amino sentou lá, eu sentei lá, o Magri, espero que tenha sentado, sentou também no Conselho Monetário Nacional. A política econômica tinha de ouvir o que o representante da área do trabalho tinha a dizer. O Ministério do Trabalho é um ministério econômico, social e econômico. E, infelizmente, o que parece que a forma como tem sido feitos os governos últimos, as atribuições econômicas do trabalho foram abandonadas. Eu acho que o último ministro que teve alguma voz foi o Marinho, o Luiz Marinho, hoje prefeito de São Bernardo, do PT e tal, mas na época o ministério ainda continuava com força. E talvez até mais pela própria relação pessoal dele com o Lula. Bem, mas o que adianta ir para um partido se ele não tem poder nenhum? Eu me lembro que quando eu conversei com o Itamar, quando ele me convidou, eu disse, mas como que eu faço? Não, sou... Aí nomei as pessoas que o senhor acha importante. Ele não interferiu em nada. E o Itamar me colocou em todas as mesas que discutiam os grandes programas. E eu trazia aquilo que eu achava importante. O Plano Real foi discutido numa reunião de ministros em que o Ministério do Trabalho é o que mais usou da palavra. Porque eu defendia o fim da inflação, o fim do imposto inflacionário, mas defendia a garantia dos salários. Isso é o Ministério do Trabalho. Hoje, eu espero que, como tem... Pelo sobrenome, eu confio muito no atual ministro. Perfeito. No programa de hoje, nós vamos, evidentemente, procurar contemplar os telespectadores também. Mas em razão aqui da densidade da mesa aqui pelos convidados, nós preferimos buscar perguntas de dirigentes sindicais e de pessoas ligadas aqui ao tema. Eu tenho a felicidade, doutor Almina, de registrar aqui uma pergunta que me foi enviada pelo João Vicente Goulart, que é o filho do Jango. É um pouco extenso, eu vou pedir licença aos telespectadores para ler, porque cabe. O momento, eu acho que permite, né? Ele diz, minha pergunta é para o Almino, grande amigo de meu pai, até o último dia, inclusive na fonte de Uruguaiana, quando teve de peitar o delegado de Polícia Federal, Coronel Solon, para que o caixão de Jango pudesse entrar no Brasil. Então, era que faz um registro histórico importante, né? Almino, sei o quanto é difícil estar ministro quando se defende as causas operárias. E deve ser ainda mais difícil ter sido ministro de Jango, que fez no Ministério trincheira das causas e dos direitos trabalhistas, quando obteve em 53 aumento de 100% para o salário mínimo. E a promulgação do 13º salário em seu governo, fazendo desse instrumento uma causa de Estado na defesa dos interesses e direitos conquistados pelos trabalhadores. E aí ele entra no assunto. Sabe-se hoje que está pronto o projeto de lei, abençoado pela Casa Civil da Previdência, que já vem há tempos assumindo as questões inerentes do Ministério nas relações entre capital e trabalho, que é aquilo que o Barelho falou, o Ministério vai para o segundo plano e vem outro Ministério ocupando seu espaço. E ele disse que esse projeto trata da flexibilização da CLT. Começaria por autorizar a negociação de férias, horas extras e licença maternidade nas empresas, com mais de 100 funcionários que tenham fiscais, entre aspas, para avaliar a negociação. É um projeto de flexibilização recentemente tratado pela imprensa. No Rio Grande, dizemos que quando se abre a porteira não passa somente um bolo, passa boiada inteira. Esta flexibilização disfarçada de melhorias e modernidade não seria, Almino, o começo da perda de direitos já consolidados em nome da modernização da relação capital-trabalho? Um abraço, Almino. Saúde e paz para ti. João Vicente Goulart. Ok? É uma pergunta para mim. Ele fez umas considerações e quer saber a respeito da flexibilização da CLT, da possibilidade de vender férias, décimo terceiro. Veja, no meu lugar, eu quero agradecer a referência que João Vicente faz a um momento muito doloroso para mim e para tantos, que foi o regresso de João Goulart à terra, já morto. Ali, voltando da Argentina, onde estiveram tantos anos no exílio, ao retornar ao país, o governo militar não queria deixá-lo entrar no país. E, realmente, eu tive uma batalha campal com uma daquelas autoridades em Uruguaiana para reclamar que, pelo menos, deixassem que o corpo voltasse à sua terra. O governo federal, em seguida, o general Geisel, aqueceu e foi resolvido. Agora, eu fico muito sensibilizado com essa lembrança que o João Vicente está fazendo. Outra pergunta em si mesmo. Eu acho que há dois aspectos a ser analisados aí. Uma é que, realmente, no passado, uma hipótese como esta seria inviável, porque foi um período de ascensão do movimento sindical. De ascensão. Não é verdade? Se você imaginar que hoje o que nós temos das centrais nasce lá no CGT, antes nós não tínhamos uma articulação colagiada do movimento sindical. E os próprios, nós, as próprias normas da CLT, levavam aqui as reivindicações salariais, indo, inclusive, a greve, se necessário. Eram por categoria, não é verdade, de alto a baixo, metalúrgico é metalúrgico, petroleira, petroleira, etc., diminuindo enormemente a capacidade de luta e de pressão social. É dali que nasce, através dos pactos intersindicais, e logo depois do nascimento do CGT, que se projetou depois nas centrais, o que é um avanço na história do sindicalismo excepcional, esta hipótese não existiria naquela época. Então, eu coloco esta tentativa de esvaziar a capacidade de pressão social através dos mecanismos da luta sindical, inclusive o da greve, não creio que vai passar. Não deve passar. Mas como o movimento sindical vai dar uma batalha frontal, não é possível que não dê, não é possível que não dê. A negociação é inevitável entre as duas forças da produção econômica, o empresário. O trabalhador, aquele que põe a economia em marcha, é aquele que põe o trabalho, a competência, a criação que cada um dos trabalhadores tem. Como ter decisões sobre o que é dessas partes sem que haja uma negociação efetiva ao amparo da lei, ao amparo da tradição da nossa legislação? Portanto, eu acho que essa flexibilização vai morrer no nascedor, pelo menos, torço que assim seja. Perfeito. Eu quero, antes de seguir aqui com o assunto do Ministério do Trabalho, dentro da perspectiva de melhoria do Ministério, de recolocação do Ministério no primeiro plano da gestão pública nacional e da política nacional, quero registrar aqui um assunto que tem a ver com o comentário que eu fiz anteriormente. Amanhã, quinta-feira, o Sindicato dos Comerciários de São Paulo fará uma manifestação, às 12 horas, na Rua Rick Schallmann, em 498, na Vila Madalena, em frente à loja Gregory. A Gregory é uma rede de lojas. E por que o sindicato vai fazer o protesto? Porque a Gregory estaria utilizando, vendendo produtos de confecções que utilizam mão de obra escrava, mão de obra explorada. E de modo que o sindicato vai fazer um ato, e eu acredito que será um ato já importante por si próprio, mas será mais importante ainda, tendo em vista que tivemos agora a recente aprovação da PEC do trabalho escravo. Então, parabéns ao Ricardo Patá, ao Marcos Afonso, ao diretor do sindicato, por conduzirem essa luta. E o Marelli quer falar. Não, porque eu acho que esse assunto é importante. Existe hoje, no Congresso, só se fala da CPI do Cachoeira. Mas eu fui, a questão de 15 dias, na primeira audiência pública da CPI do trabalho escravo. E fiz um depoimento mostrando o que foi feito no Ministério do Trabalho pelo governo Itamar Franco. Foi o primeiro conhecido que, quando interpelado pela OIT, disse, não, tem, e nós estamos combatendo. Porque não se trata do tempo de vocês, mas foi o que se dizia era, não, não tem, não existe. São invenção da imprensa e tudo mais. Não, no governo Itamar Franco, é que nós fizemos as primeiras tratativas, e a ideia, inclusive, da expropriação das fazendas que usavam trabalho escravo, foi uma das coisas que foi levantada naquela época. Isso foi em 1993, né? Portanto, há quase 20 anos, né? Há 20 anos. Demorou, mas agora foi aprovada essa lei. Perfeito. Olha, nada é melhor, como dizia o Tenorinho, né? Eu faço sempre uma brincadeira aqui, eu digo assim, o Tenorinho dizia, nada é melhor do que conversar com quem sabe e negociar com quem tem dinheiro. Aqui nós estamos conversando com quem sabe, né? O Tenorinho dizia que não é o caso aqui de nenhum dos presidentes, por sinal. Eu quero registrar aqui um recado, no bom sentido, do Robson Gilgazola, que já presidiu este canal e hoje ele é diretor aqui da casa. Ele diz aqui, amigo João Frazinho, prezados ex-ministros, obrigado pela presença dos senhores neste histórico de Câmara Beta Sindical. Infelizmente, dada uma agenda extensa em São José dos Campos, não poderei prestigiar as honrosas presenças. Robson Gilgazola, jornalista e diretor administrativo da TV Aberta de São Paulo. Quero fazer um registro para agradecer o Martins Sampaio, presidente do canal, que armou aqui uma recepção generosa aqui aos nossos convidados, e também em seu programa desta semana anunciou que haveria aqui o nosso Câmara Aberta Sindical. Rogério Magro, eu tenho aqui uma pergunta do Calazans. O Calazans, ele é presidente do Sindicato dos Hoteleiros aqui da São Paulo, da Grande São Paulo. E ele diz o seguinte, efetivamente, senhores, os cursos de qualificação profissional foram transferidos do Ministério do Trabalho para o Ministério da Educação e da Cultura. Como os ministros do trabalho, que orientação os senhores poderiam dar ao movimento sindical no sentido de conquistar o retorno dos mesmos cursos de capacitação para o Ministério do Trabalho, que é a pasta específica para essa finalidade. Acho que está coberto de razão aqui o Calazans, não é, Magro? Calazans, muito ponderado. O Calazans é um companheiro, um irmão que eu tenho, e que as suas ponderações são sempre muito bem feitas. Ele, antes de colocá-las, ele analisa, um excelente advogado que é também, não coloca sem saber o que está fazendo. O amigo Calazans e o dirigente sindicais. Na verdade, o ministro Brizolinha, eu chamo de Brizolinha porque nós temos um carinho especial, Brizola Neto, e o Baralho, logo no começo, no início da sua fala, disse, ele tem, eu diria, a história mostra, por ser neto, ser parente desse pessoal que teve uma visão extraordinária no trabalhismo, O que nós esperamos realmente, e o movimento sindical espera, é a retomada realmente do Ministério do Trabalho, nos seus moldes pelos quais ele foi criado. Pelos quais você, meu querido Almino, o fez com brilhantismo. Eu não tenho dúvida que o movimento sindical, ele se reencontrou agora depois, num certo período. O nosso período estava um pouco conturbado ainda, estava um pouco radicalizado. Hoje, as centrais sindicais encontraram um caminho pelo centro, encontraram um caminho pelo centro, que, obviamente, Calazans, dará o apoio necessário e suficiente. O Brizola precisa, com a capacidade que tem, com a envergadura política que tem, buscar no empresariado, porque ele é ministro do povo brasileiro, ele não é ministro dos trabalhadores. Então, buscar junto ao empresariado, junto às centrais sindicais, essa solidariedade que ele precisa, aí eu não tenho dúvida, Franzy, e não tenho dúvida, Calazans. Porque não é resgatar só a questão da educação que foi para lá. Eu quero, por exemplo, meus dois ministros e companheiros, quando o PAC fortaleceu as construções pesadas, houve algumas greves muito rápidas, porque ninguém estava preparado, nem o movimento sindical, nem o governo, nem as empresas. Foi lá para a Giral, de repente, colocaram 40 mil pessoas, 40 mil trabalhadores em Giral. E aconteceu aquilo que aconteceu. Greve, puseram fogo em ônibus, aquela coisa toda. E o movimento sindical, devagar, ele foi, a força sindical teve um papel importantíssimo, o companheiro Paulinho, presidente da força e deputado federal, organizou rapidamente, acabou lá em Giral, acabamos com a greve, e algumas outras greves, que nós não estávamos preparados para isso. Isso deu motivo para que toda a negociação com esse segmento da construção pesada fosse para a secretaria da presidência da República, que é o Crobs, não, não, é o... Gilberto, Gilberto Carvalho. Então, tira do Ministério do Trabalho uma discussão, do ponto de vista trabalhista, das greves, e leva exatamente para... Então, Calazans, não é somente isso realmente. Você tem, pasme, baralho, o registro dos sindicatos, do pessoal, do servidor público federal, é feito agora no planejamento. O registro sindical do pessoal, funcionários públicos, federal, é feito exatamente no planejamento. Então, eu acho que é movimento sindical, Calazans, que vão ter que dar esse suporte ao ministro Brizola, a tentativa de retomar, resgatar realmente, aquilo que era nosso e foi tomado. Aliás, Magre, doutor Almino de Marelli, o âncora aqui dá os pitacos também, entendeu? Dá os seus palpites. Eu estava conversando com o Ricardo Patá, recentemente, teve um almoço, até o Magre, estava presente também, evidente, com o João Vicente Goulart, e eu sugeri lá ao Patá que ou pelo sindicato ou pela UGT eles chamem o seminário do movimento sindical para que o movimento sindical discuta já os rumos que nós queremos para o Ministério do Trabalho, porque nós sabemos o mundo onde nós vivemos. Se nós não ocuparmos o espaço legítimo, os ilegítimos ocuparão o nosso espaço. Então, nós não podemos dar esse vacilo, temos que ser, digamos, ágeis nessa tomada de decisão. Eu quero aqui fazer alguns outros registros para a gente poder dar o segmento aqui, já que o programa é ouviu. Pois não, doutor. Franzini, sobre o que você acaba de, de certa maneira, fazer uma convocação, eu quero recordar algo que foi feito na minha passagem rápida pelo Ministério do Trabalho. Naquela ocasião, a CNT estava comemorando seus 20 anos e eu promovi o chamado Fórum de Debate de Lindolfo Collor, não por causa do atual Collor, há bem pouco presidente, mas do velho pai, que foi o fundador, na verdade, o criador do Ministério do Trabalho no governo Getúlio Vargas, em 1930. Este fórum reuniu representantes dos sindicatos do país, representantes dos professores de Direito do Trabalho, Direito Social, como o Cesarino Júnior chamava, representantes dos sindicatos de empresários. E ali ele se levou uma semana discutindo o que mudar na CLT. Foi um trabalho excepcional, lamentavelmente, em seguida veio o golpe, e portanto, o que há de acervo nisto, me mostra que uma coisa semelhante se podia fazer agora. Um novo debate em que os trabalhadores de hoje, os empresários, que necessariamente não podem deixar, e os que estudam esta questão, reúnam-se para discutir e dar ao governo as diretrizes que se devem dar. Perfeito. Olha, o Ricardo Patá, se você nos assiste, você já tem três palestrantes aqui, para o seu seminário. O Barrelli, o Magre e o Almino. Eu queria registrar aqui uma fala do nosso Jaime, que é um telespectador, habituei aqui do programa do Jardim Bonfiglioli. Ele mandou uma pergunta no início, aí eu não fiz, aí ele mandou uma segunda pergunta. Quer dizer que hoje você só vai dar espaço para os medalhões e não para as perguntas dos telespectadores? Aqui é o câmera beta sindical. Agora vai a sua pergunta, eu quero ver quem é que quer responder. Seu Barrelli? A democracia tem seu passo. Claro, claro. Como é que eu quero que haja democracia e não seja criticado? Faz parte, né? Jaime do Jardim Bonfiglioli, a pergunta para o Barrelli. Historicamente, a partir dos meados dos anos 20, os comunistas sempre tiveram uma grande participação no sindicalismo brasileiro. Por que essa presença hoje já não é tão forte, inclusive ideologicamente? Bem, é muito difícil você dizer quem é comunista. O normal certamente passa assim. Há valorosos companheiros comunistas que continuam batalhando, pensando. Agora, houve transformações muito grandes, porque depois da derrubada do muro de Berlim, o fim da União Soviética, as coisas mudaram. Nós temos três países comunistas no mundo. A China, mas não sabemos se esse que não prega o comunismo em si. Era um processo de transformação heterodoxo. Heterodoxo. Cuba, que sofre um bloqueio infeliz, e a Coreia do Norte, que, afinal de contas, mais fechada de todas. Então, são valorosos os que continuam fiéis ao pensamento que tiveram e que construíram. Nós honramos toda a memória desses companheiros. agora, efetivamente, até existe um Partido Comunista hoje, o Partido Comunista do Brasil. PCdoB. PCdoB. Agora, o que foi o maior na época, dando a qual o mesmo nome, o chamado Partidão, ele não existe mais. Mas deu uma grande contribuição ao movimento sindical. O Partidão deu uma contribuição, seus militantes, esse pessoal todo, mas deu uma contribuição. Olha, o mundo muda e os comunistas também. Nós já tivemos Roberto Morena, Luiz Carlos Prestes. Hoje, o comunista é o netinho. Então, não que não tenha o Renato Rabelo, que não tenha o Aldo Rebelo, que não tenha o Alto Amiro Borges, que são de quadros de qualidade, mas tem aí esses comunistas assim que a gente precisa ver se, de fato, tem ideologia, tem estofo, tem história e tem compromissos especialmente. Eu quero avançar aqui nas perguntas, mas fazer um registro de um livro importante, porque nós vamos, daqui a pouco, falar mais ou menos com alguém que tenha a ver com essa história. É um livro do Flávio Tavares, chama 1961, O Golpe Derrotado, Luzes e Sombras do Movimento da Legalidade. E tem o velho Leonel Brizola aqui falando no microfone de emissora de rádio e, claro, como todo homem precavido, uma metralhadora aqui ao seu lado, porque os tempos eram tempos de conflito, havia um movimento muito forte para impedir a posse do presidente, do vice, João Goulart, ante a renúncia do titular, que era o Jânio Quadros. E eu quero dizer aos sindicalistas e aos que nos assistem que todo livro do Flávio Tavares merece ser lido. Corretamente. Porque é um extraordinário escritor, ele tem Memórias do Esquecimento, um livro muito bom. Tem um outro livro chamado Dia em que Getúlio matou Allende, excelente também, e tem tantos outros que eu não vou me lembrar aqui de memória. Eu vou fazer uma pergunta de um sindicalista e depois alguém responderá e na sequência a gente chama um take rapidinho que tem com Brizola Neto, o novo ministro, feito no 1º de maio da Praça Campos de Bagaté. A pergunta é do José Pereira dos Santos, presidente do sindicato Metalúr de Guarulhos. ele manifesta uma preocupação ante uma possibilidade de reforma ministerial que voltaria à fusão do Ministério do Trabalho e da Previdência. E ele diz, em seus respectivos mandatos, pergunta, os senhores também enfrentaram essa ameaça? Percebe que a divisão, entre aspas, do Ministério poderá se dar por meio da fusão de pastas? O que ele quer dizer, eu acho, é o seguinte, trazer a Previdência para o Ministério do Trabalho não faz desaparecer a questão do trabalho na pasta? Eu quero crer que é isso que ele quis falar. Acho que o Almino pode ir. Esse é um tema antigo, o problema da divisão. Eu, quando fui ministro do Trabalho e da Previdência Social, algo que, por exemplo, é muito pouco conhecido, na reta final, diante da crise crescente, que dificultava muito qualquer das medidas que faziam parte da proposta do presidente João Goulart, chamada reforma de base, quase impossível de avançarem, o presidente admitiu um pacto que seria a formulação de um programa ou viável dentro da composição existente no Congresso Nacional. E ali, entre as coisas que se admitia, era realmente a criação do Ministério do Trabalho autônomo versus a da Previdência Social. Eu, naquela ocasião, a impressão que eu guardo é que seria uma boa medida, porque a concentração propriamente do Ministério do Trabalho nas lutas sociais imediatas, não é verdade? As questões relativas às negociações, até onde o Ministério do Trabalho pode ou não cumprir um papel de mediação aqui e ali, é tão grande, é tão forte, que justificaria realmente a autonomia dele. Enquanto que o trabalho na Previdência Social é eminentemente administrativo, no sentido de criar os meios para que realmente os trabalhadores possam ter a sua respectiva atenção. E nesse particular, um exemplo também do passado me reforça a isso. Nós tínhamos os velhos institutos, o IAPI, Instituto de Aposentadoria, dos Industriários, dos Metalu... Dos Viagos, dos Marítimos, dos Banca... etc. Que permitia, pela presença da direção de cada uma dessas instituições, dos dirigentes sindicais e dos empregadores também, que os usuários pudessem ter uma força para intervir. É claro que havia os chamados que ficavam ao léu, porque não participavam de nenhuma dessas categorias e ficavam sem apoio nenhum. Mas os que tinham essa categoria tinham uma força muito grande que a Previdência Social permitia ter. Eu acho que não é má a separação, na minha opinião. Perfeito. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. O tema de hoje é o Ministério do Trabalho e do Emprego. Nós estamos aqui com três ex-ministros do Trabalho. O doutor Almir Afonso, que foi ministro do governo Jango. O Antônio Rogério Magri, eletricitário Antônio Rogério Magri, que foi ministro no governo Collor, e o economista Walter Barelli, que foi ministro durante o governo Itamar. Aliás, na instalação da Comissão da Verdade, professor Barelli, eu senti a falta de um grande brasileiro naquela foto, que era o Itamar Franco. Estavam lá dois ex-presidentes do regime do período democrático. Sarney, Collor, Lula e Fernando Henrique. infelizmente, por ter falecido, não pôde estar lá o Itamar, mas mereceria estar naquela foto pelo seu histórico, pela sua biografia. Tinha mania dele, como todos nós temos, mas era um homem correto e reconhecidamente um patriota. Eu quero também lembrar a todos que o nosso programa, ele passa em Guarulhos, ao vivo, está passando neste momento na TV Guarulhos e será reprisado na TV Brasil. de domingo para segunda da meia-noite e meia a uma e meia. Ele é o canal 50 UHF. Depois ele é replicado em várias capitais brasileiras. Não me pergunto aos canais, porque evidentemente que eu não saberia. Bem, nós temos aqui uma matéria com o Brizola Neto, coisa rápida, feita no primeiro de maio. Eu queria chamar a reportagem, em seguida damos sequência aqui ao programa, ok? Anunciado como ministro do trabalho no primeiro de maio, dia do trabalho, pela presidente Dilma, o deputado federal Brizola Neto compareceu ao ato das centrais e manifestou ter orgulho de ter sido indicado como ministro com o apoio dos trabalhadores. Dizer que para mim é um orgulho muito grande poder chegar no Ministério do Trabalho apoiado pelos trabalhadores brasileiros. Dizer que para mim é muito claro o papel do Ministério do Trabalho e na relação entre o capital e o trabalho, o Ministério do Trabalho tem lado e o lado do Ministério é a proteção do regime de direitos e garantias do trabalhador brasileiro. Em seu discurso de posse, em 3 de maio, Brizola defendeu a modernização da atuação do Ministério para regular as relações de trabalho. É preciso que seja ágil, transparente, inovador, precisa fazer parte da discussão, da formulação e da implementação de políticas econômicas e sociais que nos conduzam pelos caminhos que finalmente hoje se abrem para o nosso país. Ministro Magri e Ministro Barelli e Ministro Almeida, parece que o Brizola Neto foi muito claro, né? ao dizer que o Ministério, embora sem desconsiderar toda a questão política, a questão econômica, tem um lado, o lado dos trabalhadores. É correto, né, Barelli? É correto. Agora, o Ministro, como eu disse, tem a esperança dos brasileiros. Agora, ele precisa sentar na mesa de decisões. as decisões, hoje, nessa mesa, o trabalho não senta. E, para o Ministério ter voz, precisa sentar lá. Perfeito. Olha, o Serginho, excelente observação, porque vai mais ou menos ao encontro do que está dizendo o Serginho, presidente da Federação dos Trabalhadores Químicos do Estado de São Paulo e secretário-geral da Força Sindical. Cumprimento os ex-ministros e sugiro a você, João Franzin, para que proponha ao atual ministro, Brizola Neto, que promovam o encontro com esses valorosos ex-ministros, buscando junto com as centrais o fortalecimento do Ministério do Trabalho. Ok? Eu quero também aqui registrar o fato de que foi grande preocupação do povo de São Paulo e adjacências a greve dos metroviários e, como já é sabido, ela foi encerrada agora à tarde, houve um acordo e os metroviários aceitaram o reajuste de 6,17%. Eu acho que é preciso da parte do governo, dos governos, de qualquer município, do Estado, etc., mais atenção ao transporte coletivo de São Paulo, porque nós já trouxemos os trabalhadores do metrô aqui, os dirigentes, e realmente as condições de trabalho deixam muito a desejar, as terceirizações avançaram demais, hoje tem 18 mil trabalhadores, 9 mil são terceirizados, e a gente sabe que a terceirização também significa precarização da qualidade dos serviços prestados. E como eu disse que o programa passava em Guarulhos, eu tenho aqui manifestação do Enano, que é do secretário-geral dos metálogos de Guarulhos e região. Ele parabeniza que é o programa e em especial o doutor Almino Afonso, que foi quem entregou a carta sindical ao sindicato há 49 anos. E eu, Juliano, já aproveito aqui a ocasião para fazer um convite em teu nome, que na cerimônia dos 50 anos, em abril do ano que vem, esteja lá o doutor Almino junto com todo o povo metalúrgico. Eu estive em várias. Outras vezes. Está com a gente, se Deus quiser. O Chiquinho, que preside a Federação dos Metálogos do Estado de São Paulo, faz um comentário elogioso, muito obrigado. Estamos acompanhando o programa, parabéns, só você para reunir esses três. Na verdade, são amigos generosos que sempre atendem com a solicitação nossa. E pergunta, é muito bonito e demagógico dizer que tem que acabar com o imposto sindical. O que nós vamos colocar no lugar? Alguém quer falar sobre o imposto sindical? Alguém quer entrar nessa bola dividida aqui? Você fala, Wagner? Olha, falar sobre o imposto sindical é a coisa mais fácil do mundo. Para nós sindicalistas, eu que fui presidente do meu sindicato, e o Chiquinho, que é um grande companheiro, um grande dirigente sindical, fez a pergunta, provocou a pergunta, mas ele sabe a resposta de qualquer um de nós aqui. O movimento sindical precisa do imposto sindical. Essa postura da CUT é uma postura demagógica. A CUT, como sabe o ministro Almino, sabe, o Barella sabe, saíram com uma campanha a nível nacional contra o imposto sindical e eu mandei um recado para a CUT. A CUT está fazendo em alguns lugares, algumas pesquisas e assinando... A resposta, Chiquinho, a CUT que eu mandei dizer ao Arthur é o seguinte, faça uma pesquisa nos seus sindicatos da CUT e você verá que 95% dos sindicatos da CUT quer o imposto sindical. Se 95% da CUT quer o imposto sindical, Chiquinho, é porque ele é importante para o movimento sindical. Então, o que eu posso afirmar a você é que o movimento sindical sabe como lidar com o imposto sindical, precisa do imposto sindical, a não ser que se coloque alguma coisa no lugar. Então, o imposto sindical é da Constituição, é imexível, Chiquinho, é imexível. Como dizia Magri. Como dizia Magri. Está no dicionário, o AIS. A língua é viva, e vai incorporando as expressões que o povo cria. O Frasile, só para não deixar o Magri só nesta afirmação tão categórica, eu quero dizer que eu também sou favorável à manutenção do imposto sindical. É um debate antigo, na verdade, muitos, lá no meu tempo, divergiam, considerando que isso é uma forma de levar, inclusive, a chamada pelegagem. Quando eu, na minha avaliação, eu acho que os recursos necessários para que o sindicato possa ter vida autônoma com o seu corpo de funcionários, com o seu advogado, com o médico, imediato, é uma coisa importante. Trabalhos que realizam, estudos que realizam, havia um diase, continua um diase, o Barel faz parte disso, mas se você não tiver algum recurso próprio, autônomo do sindicato, a associação, através dos sindicalizados, contribuindo mensalmente e livremente, se não contribuindo, não participa da Assembleia. São formalidades que, na prática, funcionam um pouco. Eu acho que o imposto sindical é uma forma eficaz de assegurar os recursos para que o sindicato realize as suas travessas. E se houver aqui, acolá, malandragem, os próprios trabalhadores punem, os próprios trabalhadores punem, ou a justiça punem. Claro, claro. Eu quero também botar a colher porque vai dizer o seguinte, eu me lembro que eu recebia no diase ainda, lá para trás, uma vez recebi uma delegação da Alemanha, da DGB, a central sindical alemã. E eu tinha acabado de voltar de uma viagem à Alemanha, tinha sido convidado para alguma coisa, se eu não me lembro o que era, acho que foi o Congresso dos Trabalhadores da Volkswagen, Mundial da Volkswagen. Bem, ele disse, olha, depois que eu fui para a Alemanha, eu estou revendo minha posição sobre o imposto sindical, porque na Alemanha, os sindicatos, eles recebem os recursos do governo. Se a gente vai para a Itália, a mesma coisa. Espanha. Espanha. Quer dizer, agora, no caso brasileiro, eu acho que o trabalhador não sabe, tá? Quer dizer, essa defesa veemente do Magri, possivelmente os eletricitários saibam, mas eu acho que o movimento sindical não mostra o que faz, não só o que faz, mas o que arrecada, como arrecada, como gasta, prestação de contas é uma coisa importantíssima quando é dinheiro que vem da base. Correto. eu acho que isso é uma falha, porque se você quer que o trabalhador defenda, ele precisa saber o que ele está defendendo. Varela, mas eu quero sair na defesa do movimento sindical. O movimento sindical faz prestação de conta nas suas assembleias, sim, Varela, mas faz, o trabalhador sabe disso, e não teria nenhuma importância para o movimento sindical, porque se há uma coisa nesse país ainda hoje séria, ainda pode ter, mas a grande esmagadora maioria do movimento sindical é algo sério, Varela, e você que participou desse meio sabe disso, ele é sério. E se tiver que prestar amanhã depois contas a quem quer que seja, tem a liberdade da autonomia, que se preste conta, o movimento sindical sério não tem medo de prestar conta não, quem tem medo de prestar conta é esse sindicato de gaveta que o próprio ministério do trabalho, o nosso sindicato de gaveta, é o sindicato de gaveta, eu espero que o ministro Brizola Neto tenha no Conselho Nacional de Engração do Trabalho a capacidade para fazer isso e acabar realmente com a coisa. Perfeito. Olha, tem mais perguntas aqui, eu gostaria de contemplar os nossos amigos e parceiros que fazem as perguntas aqui. José Calixto Ramos, presidente da Nova Central Sindical. O Calixto diz aqui, o Ministério do Trabalho é uma conquista da classe trabalhadora e uma das heranças da chamada era vagas que modificou o padrão de desenvolvimento nacional e também a relação entre capital e trabalho e governo em nosso país. Ao longo dos anos o Ministério do Trabalho e muitos outros governos passou a ser apenas moeda de troca nas alianças políticas. No momento o Ministério passa por um processo de esvaziamento, vários órgãos não têm funcionários nem estrutura, a equipe de fiscais é muito reduzida, várias superintendências do trabalho não funcionam e a Secretaria de Relação de Trabalho enfrenta o desgaste e graves denúncias que são as questões desses sindicatos de gaveta que se referiram aqui, tanto o Magri quanto o Barelli. Pergunto o Calisto o que é necessário para elevar o protagonismo do Ministério do Trabalho e Emprego o que fazer para que ele tenha uma estrutura funcional adequada a sua necessidade e qual deve ser o papel do movimento sindical nesse processo. Eu acredito até que boa parte já foi respondida aqui, Calisto, que não nos está nos assistindo que você se encontra em Brasília. Mas alguém quer comentar aqui a fala do Calisto? Eu quero fazer um pequeno comentário que é o seguinte, o acréscimo da importância do Ministério do Trabalho que é a defesa da liberdade sindical que na estrutura do governo comanda a defesa da liberdade sindical o presidente da República desde logo mas os outros ministérios estão à margem. Um órgão como o Ministério do Trabalho que tem para que funcione a organização sindical adequadamente de acordo com é uma democracia é o Ministério do Trabalho a liberdade sindical. Tanto que eu ouço dizer todo esse avanço que eu acho que houve nos anos 60 com a emergência do movimento sindical pelos pactos intersindicais pelo CGT que se esboça tem como pressuposto uma liberdade sindical plena plena e homenagem se faça ao presidente João Goulart. Se me permitem aos dois ministros do trabalho que passaram por lá eu um deles. Um exemplo concreto há um certo instante que a Varig demite o comandante da Varig o comandante Melo Bastos um viador muito bom demite não podia fazê-lo ele era presidente do sindicato ele é presidente da federação do Aronauta bom então todo mundo sabe a lei estabelece a chamada como é que eu diria a unidade sindical se é possível chamá-la assim o dirigente sindical enquanto está no sindicato na presidência ou posteriormente durante um ano não pode ser demitido salvo com justa causa previamente demonstrada na justiça o Melo Bastos foi demitido foi uma greve monumental nem a Andorinha voava greve nacional dos aeronautas com apoio dos metalúrgicos dos petroviários dos petroleiros dos marítimos foi uma greve espantosa em torno do que? em torno da prerrogativa do sindicato ter o seu presidente coberto de uma ingerência indevida dos patrões de uma demissão indevida portanto a estabilidade sindical é um corolário da liberdade sindical no mais alto quem pode cumprir este papel de maneira direta é o Ministério do Trabalho eu fiz isso naquela época de uma maneira frontal eu dizia uma greve que é feita para defender o cumprimento da lei eu não quero saber de doutrina por natureza legal isso é defesa da liberdade sindical isso é o Ministério do Trabalho que tem que fazer o presidente tem que fazer mas dentro da estrutura é o Ministério do Trabalho perfeito olha mais duas perguntas aqui três ou sei lá quantas eu quero passar duas especialmente uma para o Magro outra para o Marelli Magro é uma pergunta do Luiz Carlos Mota presidente da Federação dos Comerciários no Estado de São Paulo ao presenciar a pós do novo ministro Brizola Neto notei que o discurso dele tanto o discurso dele quanto o da Dilma eles resgataram e valorizaram o histórico trabalhivo brasileiro nas entrelinhas eu entendi que ambos defendem a atual organização e estrutura sindical a mesa teria a mesma impressão? não só a impressão a certeza absoluta certeza e condição que a Dilma ao colocá-lo quando a Dilma coloca o Brizola Neto como ministro ela está prestigiando o trabalhismo tanto é que quando ela fez a apresentação do Brizola Neto a televisão fazendo todos os elogios resgatando a história do trabalhismo a televisão pegou a cara de alguns petistas que você os via com o bico caído se pudesse teria fugido daquele local então eu não tenho nenhuma dúvida que a presidenta Dilma prestigiou o ministro Brizola e com certeza com a musculatura política que as centrais sindicais podem lhe dar ele estará resgatando mota essa estrutura sindical tão bem conduzida por você que agora recentemente distribuiu 66 carros aos seus filiados numa demonstração correta de como é que se faz sindicalismo nesse país e por causa do imposto sindical não tivesse imposto sindical não teria o imposto sindical é verdade por conta do imposto sindical Miguel Torres presidente em exercício da força sindical e da confederação nacional dos metaluros da força sindical parabenizo por essa iniciativa de reunir esses três grandes ex-ministros eu sou testemunha do enfraquecimento do ministério do trabalho quando aconteceram as greves nas obras do PAC não era do movimento sindical apoiar o resgate contra a responsabilidade que o ministério tinha e depois ele faz uma observação que é importante a Fundacentro está esquecida e enfraquecida igual um navio atracado há mais de uma década é o que eu falei da saúde e segurança do trabalho a Fundacentro era o órgão principal a única autarquia do ministério do trabalho e funciona aqui em São Paulo a sede mas é nacional se ela está abandonada é porque também a função segurança e saúde do trabalhador saiu do ministério do trabalho para ir para o ministério da saúde ou seja os corporativismos estão funcionando que efetivamente é saúde é saúde mas é uma saúde do trabalhador e tem uma fiscalização específica e sei lá como que isso vai acontecer no ministério da saúde esteve lá sempre o maior acervo da América Latina é a Fundacentro o maior acervo da América Latina o último o último o último aumento real plano de salário plano de cargos e salário o último plano de cargos e salário quem fez desculpa a falta de fui eu que fiz ela está abandonada os seus profissionais esquecidos e o Miguel que se torna hoje uma das maiores lideranças desse país como presidente do sindicato metalúrgico tem toda a razão porque ele tem lutado arduamente com relação à saúde do trabalhador e contra o acidente também perfeito tem uma última pergunta do Moacir Tesqui ao Esvaldi presidente da Contratu que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Totalidade ele faz uma pergunta que não há mais tempo de dar a resposta por completo eu gostaria de saber de que modo os senhores ministros cumpriram em suas gestões a velha falta de fiscais do trabalho tão prejudicial a pasta aos trabalhadores hoje em pleno século XXI a carência de fiscais ainda se apresenta como uma coisa muito grave de que forma seria possível tornar ela menos ruim contratando gente né Baiano olha eu quando cheguei lá eu fiz o parece que o último concurso de fiscais foi quando eu fui ministro e que aliás só tomaram posse depois que eu saí do ministério mas efetivamente tem toda uma burocracia exames aquela coisa toda até posse atual secretária de fiscalização no ministério do trabalho estava na nessa CPI do trabalho escravo também dando depoimento porque é fiscalização do trabalho eu falei do governo e ela disse olha eu faço questão de dizer que lá naquele momento teve concurso depois disso não teve mais concursos de fiscais perfeito doutor Amino Afonso na base do sindicato dos comerciais de São Paulo há mais de 100 mil estabelecimentos desde a lojinha pequeniníssima que é o marido e a mulher que toca até o shopping center como é que nós vamos fiscalizar esses locais de trabalho sem quadros esse é um drama tão antigo é impressionante como certas coisas óbvias não se enfrenta eu não pude enfrentar eu tive seis meses no ministério do trabalho portanto não vou me vangloriar mas vi de perto isto eu me recordo que uma das vezes visitando um dos estados do norte do nordeste creio que foi o Piauí eu me espantei em ver como a esmagadora maioria dos trabalhadores não tinham o salário mínimo respeitado ora quando nem o salário mínimo é respeitado e não há um poder que fiscalize isto eu não sei se mudou tanto não sei mas eu me recordo daquela época e um dos quadros fundamentais desta desgraça decorria obviamente da falta de fiscais mas eu aconselho de uma coisa ao lado disso tem a figura do delegado sindical é uma figura dentro de cada sindicato na verdade em cada fábrica que isto eu não sei como está hoje não sei como está hoje não hoje está o único sindicato que tem grande uma quantidade enorme é o sindicato metalúrgico de São Paulo os mais não não é verdade os mais não não é é isso daria também uma força para fiscalizar muito maior do que talvez o próprio fiscal no sentido de funcionário público mas isso no meu tempo também era carente e o número de delegados sindicatos possíveis pela própria lei era escasso sempre foi escasso continua sabe quem faz os comerciários quem faz a fiscalização mesmo é o sindicato descomerciado pelos seus diretores o sindicato presidido pelo companheiro Patá uma excelente liderança presidente da da UGT esse sindicato é que tem percorrido e feito isso é o sindicato que tem se empenhado porque a secretária a superintendência não tem fiscal para fazer isso muito bem que pena que pena eu olhei para o relógio tem um relógio aqui em cima que pena está marcando 20 horas e um minuto eu preciso encerrar o programa que pena é uma hora com convidados tão assim caudalosos com conteúdo com a história política com biografia com experiência na gestão pública uma hora voa então eu queria dizer que fiquei muito feliz por ter realizado o programa eu acredito que fizemos um programa muito esclarecedor um programa com acerto político porque todas as falas convergiram para a mesma ideia de que o Ministério do Trabalho é importante que o Ministério do Trabalho precisa ser fortalecido e que ele deve ter presença política no governo então as falas aqui foram muito convergentes e eu acredito que isso é mais ou menos a síntese do programa de hoje agradeço muito a quem nos mandou as perguntas especialmente os dirigentes sindicais e dizer que quarta-feira que vem estamos aqui estaremos com outra Câmara Aberta Sindical discutindo o mundo do trabalho obrigado a todos e a todas e um forte abraço e um forte abraço